Aê garotada, nada melhor do que compreender que podemos oferecer tudo, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Vamos lá? Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. Sou tão pequeno, nada tenho pra te dar, mas tenho meu coração que a te vou entregar. Mas tenho meu coração que a te vou entregar. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. O pão e o vinho sobre este altar são frutos do nosso trabalho que a te vamos ofertar. São frutos do nosso trabalho que a te vamos ofertar. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. A minha família, eu entrego a ti, Senhor, que ela seja transformada em um ninho de amor. Que ela seja transformada em um ninho de amor. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou.